Ele deixou um bilhete Dizendo que ia sair fora Levou meu coração Alguns CDs e o meu livro mais da hora Mas eu não sei qual a razão Não entendi porque ele foi embora E eu fiquei pensando Em como foi e qual vai ser agora E eu sei Que o tempo pode afastar a gente Mas se o tempo afastar a gente É porque o nosso amor é fraco demais E amores fracos não merecem o meu tempo Não mais Simplesmente eu sei que tudo que foi importante pra mim A minha vida se foi Então me fez ser assim Dentro dessa armadura, nessa vida dura Não sou Indiana Jones, então sem aventura Porque só tinha conhecido gente louca Tinha medo de eu, eu tinha um saída Até que um dia ele saiu E eu gelei e te olhei E você disse, eu também E sorriu Maluca é o suficiente pra gostar de mim Corajoso é o suficiente pra ir até o fim Se eu tivesse te desenhado e te encomendado Teria feito exatamente assim Ele deixou um bilhete Dizendo que ia sair fora Levou meu coração Levou meu coração Alguns CDs e o meu livro mais da hora Mas eu não sei qual a razão Não entendi por que ele foi embora E eu fiquei pensando Em como foi e qual vai ser agora Meu quarto pede sua arrumação Minha camisa, seu cheiro Metade de mim foi Já não me sinto inteiro Me deixou um bilhete escrito Nunca vou te esquecer Nem tudo aquilo que foi dito E ela foi assim Sem dó de mim Deixou meu tocar disco Um DVD do chapim Mesmo sabendo que eu prefiro chaves E as lulas em mais finhas E ela me deixa só a três Eu tenho que rir pra não chorar Tentando te esquecer Mas eu só consigo lembrar Não sei se outra preta vai tomar o seu lugar Mas com tantas opções Mas eu acho que vale tentar Até porque você já tá em outro lugar Comigo você nem deve se importar Então faz favor Não se esquece de mim E o fim da nossa história foi assim Ele me disse vai E eu disse já vou Ele me disse volta E eu disse ô Ai que saudade de você Debaixo do meu cobertor Ai que saudade de você Debaixo do meu cobertor Ele deixou um bilhete Muita vontade de você Muita vontade de parar